Vamos fazer um plano de redes sociais com o nosso Vasco Marques. Agora, separador. Já não te vi há muito tempo. Há uma semana. Vieste e tiveste tudo o que tens direito. É verdade. Separador. Sobremesa. Ah, mas isso tens que esperar. Não é agora, sobremesa. Esperas, esperas. Esperas. Olha, vamos falar sobre algo que me parece interessante, visto que há muitas pessoas que não pensam desta forma ainda nas redes sociais e vivem tudo muito instantaneamente. Mas deve-se fazer um plano. Deve-se fazer um plano, como em qualquer área. É natural é que num plano de redes sociais, como num plano de marketing digital, algumas coisas sejam muito flexíveis. Mas, em primeiro lugar, o que há a pensar, e portanto, esta é a altura certa que se aproxima o novo ano, de se repensar a presença nas redes sociais ou pensar para quem ainda está a começar. Então, o primeiro passo de todos, o mais básico, é definir as redes sociais que vão estar presentes. Ou não está em nenhuma e vai começar em algumas, vai começar certamente em todas ao mesmo tempo. O que estás a dizer é que se deve estruturar e planear e fazer uma estratégia como em qualquer outra área do negócio. Exatamente. Exatamente. Esta parte vai estar integrada no plano do negócio. Ok. E, portanto, mesmo redes sociais sendo muito em tempo real, há muita coisa que pode ser planeada. Por exemplo, aqui no caso do Olá Maria, há já um planeamento dos programas que vão acontecer, portanto, sabem com antecedência, e por isso até gravam uns vídeos promocionais para os divulgar, e isso pode, e é divulgado antes nas redes sociais. E numa organização, numa empresa, igualmente pode ser feito. Imagino, por exemplo, uma empresa de formação que sabe que vai decorrer determinados eventos e determinadas formações. Então, deve antecipar isso e fazer uma calendarização de publicações, antecipando X tempo, por exemplo, um mês tem uma publicação, 15 dias tem outra, 3 dias tem outra, antecipando isso. Portanto, há coisas que isso sabe. Portanto, define quais são as redes sociais que vai estar presente, há redes sociais que podem fazer mais sentido do que outras, e depois que tipo de conteúdos vai colocar em cada uma dessas redes sociais. Portanto, começa-se primeiro por definir que redes sociais, e depois que tipo de conteúdos, linha, até mesmo de imagem, não é? Porque isso faz sentido, tem que estar de acordo com a empresa, ou com o produto, tem que haver aqui uma ligação, tem que tudo fazer uma coerência. Uma coerência de imagem que deve ser definida. Uma questão muito frequente que costumam fazer, por vezes nas formações, até mesmo informações mais avançadas, costumam perguntar, Então, mas quais redes sociais é que a gente deve estar presente? Porque apresentamos várias, não é uma ou duas ou três, existem muitas que são muito importantes, e por isso a dúvida é, tem que estar em todas, é um desafio gigantesco, já uma é um grande desafio. Então, genericamente, embora responder a esta questão é um bocado injusto, mas genericamente podemos dizer que o Facebook, o Youtube e o Instagram são as 3 redes sociais mais utilizadas. Depois, a par disso, temos também o Twitter, o Google+, por arrasto do Youtube, e depois o LinkedIn como rede social profissional. E poderíamos continuar por aqui fora, haveria mais, mas digamos que uma presença em 3 social media já é uma boa presença. É uma boa medida. Estarmos só em uma é muito redutor também, não é? Sim. Portanto, 3 pode ser uma boa medida e depois vai-se vendo os resultados. Claro. É muito importante que... Tu tens uma tendência mais para que redes? Facebook, que é mais utilizada. Sim. Sem dúvida. Que eu utilizo mais o Facebook, mas eu utilizo também muito o Twitter, utilizo o Instagram, muito o Youtube, utilizo muito já há vários anos. E, portanto, vou, em função do alcance e dos resultados que eu vou tendo, vou investindo mais nessa rede social. No teu caso é mais Instagram. Eu gosto mais. E Facebook também. Sim. A parte do Instagram tem tido um crescimento muito grande, tem tido muitas novidades. Por exemplo, um promenói muito importante no planeamento, no caso do Instagram, é que, com as histórias, exige um outro tipo de conteúdos. Uhum. Mais informais, mais instantâneos e é mais exigente também de tempo, naturalmente. Claro. E na parte de Content Marketing ou Estratégia de Conteúdos, é muito importante eu pensar. Tenho aqui uma peça de conteúdo, pode ser uma foto, um vídeo, um artigo no site, um GIF, enfim, um vídeo 360. Onde é que eu posso publicar? Porque, de acordo com o conteúdo, tem que ajustar a rede social. A forma como publicas no Instagram pode ser diferente como publicas no Facebook ou é certamente diferente como publicas no Twitter. E, se calhar, não é relevante se quer para o LinkedIn. Portanto, temos que ajustar, pensar, vou publicar nesta rede social ou não vou publicar? E se vou, posso é que adaptar... Sim, porque até os públicos eu acho que são muito diferentes. São diferentes, naturalmente. Portanto, pode não fazer sentido o publicar em alguma rede social ou então posso ter que adaptar pela dimensão dos conteúdos. Por exemplo, se pensarmos no formato de vídeo, a duração que cada rede social aceita varia muito. Instagram 60 segundos, Twitter 140 segundos, Facebook 2 horas, YouTube não tem limite. Portanto, só no formato de vídeo vamos ter que adaptar de acordo com a rede social. O que é certo que é muito importante é ter uma estratégia de conteúdos focada no interesse do utilizador. 80% dos conteúdos deve ir ao encontro das necessidades do utilizador e não ao encontro das minhas, que podem ser um bocadinho diferentes. Então, conteúdos que o utilizador quer ver, apostar nesses conteúdos. E uma coisa também muito importante é, quando eu pego numa peça de conteúdo, entregá-lo nativamente a cada rede social. Há ainda a tendência do passado, tenho um conteúdo no meu blog ou no meu site e agora pego num link e despejo em todas as redes sociais. Algumas nem dão, como o caso do Instagram, pelo menos sem publicidade. Então, se a ideia é passar a mensagem, eu vou adaptá-lo e entregá-lo nativamente em cada rede social. Isso é muito importante. Nativamente? Nativamente. Ou seja, se eu tenho um vídeo, publico no Instagram, publico no Facebook, publico no Twitter. E o vídeo em cada uma delas. E não colocar o vídeo no YouTube e depois partilhar o link em todas as redes. Não vai funcionar tão bem. Depois, uma coisa muito importante é definir as métricas, porque apesar de publicar conteúdos interessantes para utilizadores, depois eu vou ter que acompanhar as métricas. Eu tenho objetivos com as redes sociais, pode ser notoriedade, pode ser interação, pode ser vendas. E isso é muito fácil de percebermos através... Das métricas e agora o Instagram com as páginas profissionais torna ainda mais fácil. E uma funcionalidade que o Facebook está disponibilizando já é a unificação do inbox. Ou seja, até agora temos que ir ao Instagram para ver as mensagens pessoais. Normalmente não existem muitas, mas é lá que nós temos que ver. Tem que ir ao Facebook para responder às mensagens do Facebook, da página, e também depois às notificações para responder aos comentários. Então estou a unificar num inbox só, para eu gerir tudo. Comentários nas redes sociais e mensagens no Instagram e no Facebook. Estou acredito que ainda não consegui unir as duas páginas? Um dia vais conseguir. Em 2017 vais conseguir, certamente. Mas eu sou que este mundo era mais imediato. Mas já foi perfeito o pedido, há séculos, há meses. Às vezes demora um bocadinho. Um bocadinho, tipo um ano? Não é suposto. Pois. Olha, quero falar contigo sobre aquilo que nos trouxeste aqui para o nosso estúdio, para junto de uma câmara que está ali na imagem. O que é que é? Explica-nos. Temos uma câmara de 360. Vamos falar até no próximo programa sobre as tendências das redes sociais. Sim. E uma delas é o vídeo de 360. E portanto estamos a gravar este programa em 360. E portanto será publicado no Facebook, no Youtube e também no Instagram. Eu vou adaptar aquele vídeo, lá está o que estamos a falar. É possível pegar um conteúdo e adaptá-lo e ele funcionar no Instagram, vai ser visto de cima em 360, vai aparecer um drone, e portanto adapte para 60 segundos naquele formato. É um conteúdo que tem muita, muita interação. Muito bem. Então vamos ver novidades em breve. Estamos. Sobre esta questão do planeamento, naturalmente que ela requer mais detalhe, mais aprofundamento que estamos a ver aqui, aqui estamos a ver algumas linhas gerais. Podem fazer o download do modelo de um plano, detalhado por meses, por redes sociais, com dicas de redes sociais escolher, em vascomarques.com barra plano, é gratuito, e recebem esse modelo para poderem escolher os meses, fazer um planeamento das redes sociais, que tipo de conteúdos, para ser mais fácil definir o caminho nas redes sociais. Muito bem, muito obrigada. De certeza que as pessoas conseguem encontrar estas e outras sugestões também no livro Vasco Marques Redes Sociais 360 e todas estas dicas são preciosas para quem quer ter uma estratégia mais ativa e que funcione melhor nas redes sociais, veja sempre à terça-feira no Olá Maria. Eu ainda estou a pensar como é que eu pensei em desejar um fim de semana, é um bocado. Eu estou completamente choné da cabeça. Choné. Vasco. Isto é das redes sociais. É muita rede social. É isso que eu estou a dizer, é muitas redes sociais. Fim da cabeça.